Você já se perguntou qual foi o dia mais feliz e mais incrível da sua vida? Bom, o vídeo de hoje eu fiz em carinho aos meus seguimores e seguimores aqui do nosso canal e também do meu filho, né, que acompanha ele desde que ele nasceu. Por incrível que pareça, eu posso confirmar pra você e te dizer com toda certeza que de toda a minha vida, um dos melhores momentos da minha vida está sendo viver ao lado do meu filho. Isso mesmo, ao lado do Bernardo. Cuidar dele, fazer as coisas pra ele, compartilhar o nosso dia a dia, as nossas vivências. Agora que eu tô alfabetizando ele em casa também, tem sido as coisas mais incríveis e os momentos mais incríveis da nossa vida juntos. Eu tenho outros filhos também, mas eu não tive a oportunidade de viver e fazer tudo isso que eu tô vivendo com o meu filho Bernardo. Então, talvez, por isso eu tenha achado tão maravilhoso e incrível. Não é à toa que quando eu queria engravidar, eu pedi muito pra Deus me dar um filho. Um filho que fosse pra abençoar a minha vida, pra abençoar a minha união. E hoje eu quero deixar um vídeo aí pra vocês, compartilhando os momentos do Bernardo de zero a um ano de idade. Eu espero que vocês curtam bastante e se vocês gostarem, eu volto com a parte 2 desse vídeo, tá bom? Ah, o creme que eu tô utilizando no cabelo do Bernardo, pra fazer os caixinhos do cabelo dele, eu vou deixar lá no Instagram, tá bom? Então, se você quer acompanhar, é só deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal se chegou pela primeira vez e acompanhar o nosso Instagram, que eu vou deixar o link na descrição. Beijinho, fiquem com Deus e até o final do vídeo. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Lindeza Cadê? Cadê? Cadê o meu amor? Nenê da mamãe? Cotozinho? Geloso Fala onde é que eu tô aqui Onde é que eu tô aqui? E olha, eu vou costurar, mas é a mamãe Vou costurar, mas é a mamãe agora Nós vamos costurar Umas cuecas minhas Né, Bernardo? Pode desligar? Filho? Bernardo? Vamos mostrar pro papai que você tá comendo tomate? Fala oi, mãe Tudo bom, mãe? Tô comendo tomate A mamãe fez pra mim Tomatinho Bernardo Fica Fernando Que delicioso Olha aqui pra mamãe Tá comendo? Deixa eu ver se tá comendo mesmo Tá comendo tomate? Que doido Tô um bagaço, amiga Tô um bagaço Olha aqui minha cara Olha esse menino Meu Jesus E mamãe Abre na boca Mas não dorme, né? Grudinho Ah, good O que você quer? Você quer se grudicar, mamãe? Você já mamou, filho Você já mamou Eu já tentei com você com a Naná Olha o jeito, amiga Só quer a mamãe Só quer a colinha Só quer a mamãe, filho É a colinha de pênis Vem, meu amor Vem O que a mamãe pegou você? Bem goza, meu Deus Bem goza, mamãe Todo mundo tá vendo você fazer mãe aí, olha Bem goza O que você Cadê, Bernardo? Cadê o meu amor? Cadê o meu amor? Você tá sentada aí? Derrubou o copinho E agora? Vai ter que lavar Derrubou o copinho, meu amor Olha isso, Gabi No frio que tá Querendo tomar banho de mangueira Enquanto eu não coloquei ele Ele não ficou quieto Parece que as crianças não sentem frio Bernardo Vamos pra lá com a mamãe? Vamos Vem Quem tira ele daqui? Então tá Então fica aí Mas cuidado pra não cair, tá? Você não vai vir gravar com a mamãe? Sim Vem Vem, filho É isso Olha o seu salgadinho É Come É seu É seu Carreta Você tá vendo a carreta, filho? Olha lá Que bonito O papai trabalha com uma dessas Assim, grandona Assim Uma parte Que bonito, né? Ó, grandona, filho Tá de vermelho E a carreta é vermelha Olha lá, ó Olha que bonita Foi embora a carreta Olha lá Foi embora, Bernardo A carreta, Bernardo Esse aqui não pode É escova de dente A sua não tá aí Tô segurando você, viu? Tira esse negócio daí É de pôr lá Pra ficar cheirosinho, nossa Vamos tomar banho? Bernardo Olha aqui pra mamãe Vamos tomar banho? Dá a mãozinha Ih, agora descobriu Esse negocinho ali De dar descarga? Esfia, mãe O frio que tá, mãe Esfia Esse menino não sente frio não, mãe Olha isso, mãe Olha aqui, vovó Maria Olha Não sente frio não, mãe Ô, meu filho salgadinho Fala pro papai Trazer esse salgadinho pra você Acabou, ó Não tem mais Acabou Acabou, salgadinho Não tem mais salgadinho Acabou, filho Salgadinho Ô, doizinha Fala pro papai Trazer mais salgadinho pra você Fala Fala Papai, traz salgadinho pra mim De queijo Pandanguitos de queijo, papai É Olha aqui pro papai De queijo, papai É É Acabou Vou deixar o gatinho Ai, que dói, gente Filho, o papai vai trazer, tá? Olha aqui pro papai Vem Tchau Onde você vai com essa vaca? Já vai? Vem aqui Cadê meu amor? Pela floresta fora Um príncipe passeava Pela floresta fora Um príncipe passeava Passeava, passeava O que você tá fazendo, filho? É Tá arrumando a gaveta pra mamãe? Você jogou a roupa no chão? É Olha lá Tá tudo no chão Deixa eu ver Olha ali Você tá arrumando pra mamãe, filho? Ou bagunçando tudo? Cata a roupa do chão Olha lá no chão a roupa Bernardo Ei Você tá bagunçando tudo? Não acredito nisso Suas cuecas É Você tá arrumando ou tá bagunçando? Eu acho que você tá bagunçando, hein? Seu pente Bem naido Tudo bem, vó? Bença A mamãe quer saber que eu posso ir aí, vó Vovó Vanda Vovó Vanda Olha lá Vovó Fala Bença, vó Bença, vó Benaido Se a vó falar que nós pode ir aí, nós vai agora mesmo Agora mesmo nós vai Mãe vai ali ver um banquinho pra comprar pra mim, um banquinho pra me sentar E aí nós vai aí Bernardo Luiz Vamos embora? Filho Olha aqui pra mamãe Tá contando? Vamos pra casa? Olha a mãe da mão Vamos? Mão gotinha É Bernardo Olha aqui, mamãe, filho Ah, como ele gosta de brincar na praça, mamãe Filho Onde você vai com essa sacola? Vem aqui Olha aqui, o papai tá vendo você Onde você vai com essa sacola? Você vai entregar as costuras da mamãe? Vai, filho Vai entregar as costuras da mamãe? Ah, vai pôr a vaca junto? Tó, põe a vaca junto Põe a vaca O boneco Deixa a mamãe ajudar você a pôr Vamos abrir aqui a sacola Aí, põe aqui dentro Isso Põe Coloca dentro da sacola Põe Põe a vaca Não vai pôr não? Menino pelado Foi você? Você acabou de tomar banho? O que você tá tocando aí? Bernardo Luiz A mamãe falando com você, seu lindo Você vai ficar aí pra mamãe tomar banho? Filho Filho Você vai ficar aí pra mamãe tomar banho? Vai? A mamãe vai tomar banho, tá? Você fica bonzinho aí? Eu vou lá, viu? E aí E aí Porque parou, parou, por quê? Parou, 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 parou. Porque daí eu posso usar no de um aninho. Aqui a gente comprou esse carrão aqui pra enfeitar, pra colocar junto. A gente vai colocar o logo do nosso canal aqui. E um bolinho, a gente comprou um bolinho simplesinho. Pra, pro papai, a mamãe e o Bernardo comemorar só nós dois meses. Só nós três mesmo, aliás. Tive que pôr o bolo na beiradinha pro mês-versariante não derrubar tudo, né, mês-versariante? Bernardo? Eita vida, sujou toda a roupa aqui, ó. Mês-versariante não deixou a mamãe. E a blusa dele é de estrelinha. Olha que lindo, meu amor. Cadê o papai, filho? Quem decorou junto? Foi o papai? Fica assim. É. Estrelinha? A estrela. Foi o papai? Isso mesmo. Ai, arrancou a estrela. Bernardo? Bernardo Luiz? Ô, seu Antônio. Olá, ó. A mãe se amando. Ai, parece que ele tá chorando. Bernardo? Deixa eu ver assim. Amor, não. Cadê, Bernardo? Cadê o meu amor? Cadê o meu amor? Você tá sentada aí? Ah, pô. Derrubou o copinho. E agora? Agora, vai ter que lavar. Derrubou o copinho, meu amor. Cadê a bisavó, Bernardo? Bernardo? Cadê a brisa, filho? Cadê a vida? Ei? Você quer assistir? Quer? Não fica assistir desenho no celular? Hum? Presentinho de Deus. Agora eu, só que é todo lá. Seu e agora o meu, coraçãozinho é todo seu. Eu nasci pra ser o seu grudinho. E você nasceu pra ser meu chicletinho. Tô ficando sem bateria, mãe. Pai. Oi, papai. Eu já tomei banho. Eu já tomei banho, pai. Agora eu vou ficar aqui quietinho pra mamãe tomar banho também. Né, filho? Fala, oi, pai. Vem logo pra casa que eu tô com saudade. Você tá tocando pro papai ver? Então arruma essa toca. Quem tá tocando pro papai ver? Hum? Bernardo? Filho? Você tá tocando pro papai ver? Quem é o violeiro nosso? É você? É você? É você? Lindeza. Você vai ficar aqui assistindo, né? Pra mamãe tomar banho agora? Vai? Hum? Ainda tem roupa pra estender. Você vai ajudar a mamãe a estender? Quer dizer que linda é o meu. Cadê? Fala, oi, prima. Quando eu te achei em mim. Oi, prima. E se perdi você. Apresento a vocês o amor da minha vida todinha. Meu filho. Perdi. Dança pra mamãe ver. Dança. Rio por cima do ombro. Eu fico como, 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 como. O que que foi que você tá falando aí? O que que você tá falando aí? Tem um beijo de amor. Ah, 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 ah. Olha, mão chapadinha. Ah, ah, ah. Aqui. Ah, ah, ah. Você não deixa eu mostrar, né? Você sabe, né? Que eu tô mexendo nisso daí? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Fala oi pra tia buga. Olha aqui pra câmera. Filho? Bernardo? Olha aqui, mamãe. Cadê o neném e mamãe? Olha aqui, filho. Fala, oi, tia Buga. Oi. É a moto, ishi, moto barulhenta, né? Passando lá na rua. Tá suado, tá calor. Tomou banho, mas já tá calor. Vamos nanar um pouquinho? Vamos. Deixa a mamãe mudar aqui. Põe esse aqui, ó. Esse é legal. Dá tchau, vó bisavó? Tá dando tchau? É assim, ó, beijo. Joga beijo pra bisavó. Joga beijo. Aí, jogando beijo pra bisavó. Fala pra vovó. Hashtag partiu. Bernardo, olha aqui. Bernardo Luiz. Fala pra vovó. Hashtag partiu. É, fala hashtag partiu, vó. Vamos, vó. Ele nem olha pra cá. Tanta vontade. Cadê ele apontando que quer ir pra rua? Nós já vamos. Esse qual? O som? Olha isso, Stephanie. Ele manda ligar o som. Você quer dançar, filho? É, meu amor. Quer dançar? Tem que tirar essa fralda. Você se molhou na mangueira, tá pesada a fralda. Depois você dança, tá? Vem, filho. Vem, você consegue, ó. Vem. Vem. Isso. Segurando o carrinho dá mais confiança, não é? Vem. Ó o papai. Vamos ligar pro papai? Vem, Bernardo. Vem, ó. Vou pegar esse carrinho aqui, ó. Oi. Vem. Vem cá com a mamãe. Tô chamando ele, mãe, pra ver se ele vem. Vem, filho. Vem devagar. Vem devagar. Começou a andar. Abença, Deus. Deus abençoe, meu filho. Todos eles. Em especial o pequenininho, que não sabe de nada. É inocente. Olha, gente. Bernardo Luiz começou a andar, viu? Bernardo Luiz começou a andar no dia 28 de outubro de 2021. Vai ficar registrado. Começou a andar sozinho, né? Que andar segurando na mão da gente, ele já andava. Mas sozinho começou hoje. 28 de outubro de 2020. Vem sozinho da sala. Parabéns, filho. Dá um beijo na mamãe. Dá um beijo na mamãe. Oi, lindeira. Obrigada, meu filho, por você existir. Que apesar de tantas coisas, né? Não desejarem que você não existisse. Mas Deus quis que você existisse, né, meu filho? E amo muito a Stephanie, o Gabriel, o Cleito. Amo muito você, viu? A vovó Maria, o papai, a Tindadri. Amo muito meu filho. Olha aqui pra mamãe, filho. Olha aqui. Dedé, a hora que você for almoçar, Dedé, dá uma ligadinha aqui pro Bernardo. Né, filho? Você quer que o papai ligue aqui pra você? Sim? Sim, filho. Assim, ó. Assim? Fala pro papai que você tá esperando ele. Que você quer ir ao meu filho. Que você queira o meu filho. Que você vai somar uma lapa de tudo. Tá? Você tá esperando ele? Sim. Né, dedé. Espera o papai. Né, né? Vem. Que bom que é o outro que me desconseja aqui. Tchau. Vai, tô te esperando, papai. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por sempre estar aqui nos prestigiam, nos dando força, nos dando motivação para continuar gravando para vocês. A gente é muito grato por isso e muito mais. Tchau. Que Deus abençoe vocês. Tchau.